aí o pessoal gostou aí do vídeo aí que não para de avisações olá lá se você está assistindo o vídeo seja sempre bem-vindo ao canal eu vou lá mostrar para vocês a molinha juriti do meu irmão daniel ela estava lá no São Cândido trouxe ela para cominheira em joanésia vou lá mostrar ela aí se você ainda não é inscrito no canal se inscreva-se ativa o sininho a ela aqui vou puxar o zoom juriti e ela tá bonita e aí de São Cândido aí fez uma viagem com ela e aí tem vou deixar outro vídeo na descrição aí ó olha o andar dela que bonita aí você clica no link aí na descrição vai lá e assista o outro vídeo o olho de sol tá atrapalhando um pouquinho ele começou ela vai estar no cabresto aí no link que eu vou deixar na descrição aí para vocês verem ó clica lá que ela tá no cabresto lá aí o pessoal gostou aí do vídeo aí que não para de avisações aí aí até o próximo vídeo gostou deixa o like até o próximo Timo!